Aí Botafogo é o Fogão no Campeonato Brasileiro, vencendo, indo para o terceiro lugar, Botafogo 5, Juventude 1, e dali Fogão, dali Fogão, e o Botafogo perdeu a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira rodada, está em busca da liderança, primeiro Flamengo com sete pontos, Botafogo tem seis pontos, está em terceiro, Bragantino e Flamengo liderando o Brasileirão 2024, até amanhã.